Seu Luís é a estrela e o ar, Mãe é sol, Meu e aia, meu e aia. Você é assim, E nunca meu não, Quando tão louca, Me beija na boca, Me ama ligar. Você é Luís, Você é Luís, É a estrela e o ar, E o ar, Mãe é sol, Meu e aia, meu e oio. Você é assim, E nunca meu não, Quando tão louca, Me beija na boca, Me ama no chão. Me suja de carinho, Me põe na boca, Lé, Louca de amor, Me chama de céu, E quando sai de mim, Leva meu coração, Você é fogo, Eu sou paixão. Você é Luís, Você é a luz, É a estrela e o ar, E o ar, Manhã de sol, Meu e aia, meu e oio. Você é o meu coração, E nunca meu não, Quando tão louca, Me fecha na boca, Me ama no chão, Me suja de carinho, Me põe na boca, Me põe na boca, Louca de amor, E chama de céu, E quando sai de mim, Leva meu coração, Você é povo, eu sou paixão Me suja de carminho, me põe na boca ao pé Louca de amor, chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é povo, eu sou paixão Você é a luz, é raio, estrela e voar Manhã de sol, meu manhã, meu iô iô Você é sempre e nunca meu não Quando toloka, me peixa na boca minha mansão Quando toloka, me peixa na boca minha mansão Quando toloka me peixa na boca minha mansão Valeu, go